A CIDADE NO BRASIL Dias da Silva tinha aqui em caminho livre para ser o vencedor. Manuel Santos e Carlos Azevedo não tiveram dificuldade em ser o segundo classificado. Dias da Silva estava já da Santa Ana Frente e os principais adversários, Rui Sousa e José Castro, não chegariam ao final da prova. Planeamente evidenciado ao volante do Nissan Micra estava a ser bastante forte. Lideravam a classificação do desafio Nissan e atacavam o segundo posto. Durante a manhã sofriam uma ligeira saída de estrada e à tarde as coisas complicavam-se e o Micra terminava de rodas para o ar. Manuel Santos ficou assim com um duplo segundo lugar na prova e no campeonato. Miguel Rodrigues e Joaquim Duarte eram os terceiros classificados após uma prova em que a mecânica do Renault Clio não colaborou. Problemas de apoio de motor e de caixa foram uma verdadeira assombração para esta dupla que quase perdia o terceiro posto para os vencedores da produção, o lido-leiro Carlos Azevedo. Esses, a jogar em casa, deram o turno por tudo numa luta bem difícil. Com efeito, Joaquim Bernardo, Vasco Vieira, Nerno Clio e Williams andavam lá muito próximos, apenas a 6 segundos na chegada ao final. Hélder Mendes e João Mendes também evidenciaram um andamento muito forte. Foram terceiros no agrupamento de produção e assim conquistaram o campeonato. Em termos de classificação geral, foram os seis na chegada. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?